Dando continuidade aqui agora as peças de grifes dos saldos do Outlet. Agora nós vamos mostrar os shorts e bermudas tamanho 38. Vamos lá. Ó, essa daqui é da Bob Store. Bob Store, ó. Shorts lindo, maravilhoso. Calvin Klein, cintura alta. Ok. Ó. Perfeito. Calvin, cintura alta. Tá, lembrando todos os tamanhos 38. É um shorts resinado, ele tem cara de couro, mas é resina, né? Ok. Estampado com acabamento em couro. Legal. Calvin Klein. Essa sainha de couro fake Calvin Klein. Bob Store, cintura alta. Bob. Essa também é Bob Store. São peças exclusivas, únicas. Peças, peça é Bobô, única peça, bolso e faca, core, uma bermudinha. Ok. E é isso, tamanho 38. Só lembrando vocês, são peças originais, é um saldo de um Outlet Premium. Essas daqui são shorts e bermudas do tamanho 38. E aí, o que é promete? Obrigado.